Olá, boa tarde, meu nome é Catirane, sou enfermeira do grupo Santa Joana, já tenho 14 anos que estou trabalhando no grupo, sou enfermeira obstetra, sou educadora perinatal, então é para vocês entenderem um pouco, a gente é o cuidado, né? Desde o momento que a mulher está grávida, no parto e pós-parto, então é educadora perinatal abrange todo esse período. Sou consultora, então trabalho com a parte materno-infantil e também sou orientadora dos cursos de gestante do grupo Santa Joana. O objetivo nosso hoje é falar sobre os primeiros socorros, assunto tão, um tema tão solicitado nos cursos de gestante e a gente conseguiu agora esse espaço para conversar com os pais, com as mamães, com as educadoras, com as babás, né? Todas as pessoas que envolvem o cuidar, o estar com a criança, tanto o bebê e na fase um pouquinho mais adulta, cinco, ninho, os quatro anos, então a gente vai abordar os principais temas que envolvem esse cuidar, né? Porque na gestação tem todo um preparo, a gente fala, nossa, nove meses de gestação parece que é muito tempo, só que não. Por quê? Os pais precisam se preparar, não só para serem bons pais, né? Como educar, como receber esse novo ser que está chegando? Como que eu vou preparar a casa, o novo lar desse bebê? Enquanto está dentro do útero, tranquilo, né? A mamãe faz tudo pelo bebê. E aí vem o nascimento, e aí tudo vai acontecer, né? O casal vai deixar de ser o casal, passar de ser uma família e tudo muda. E muda para melhor, né? Filho, eu gosto sempre de falar que filhos vêm para somar, não vêm para dividir. Então, filho vem para trazer amor, para trazer alegria, novas experiências, novas conquistas, né? Novas energias, né? Boas energias. Eu falo que casa que tem criança é uma casa alegre. Então, a gente vai começar falando um pouquinho, né? Do objetivo do curso de primeiros socorros para os bebês, para a gente poder dar andamento. Então, qual que é o objetivo, né? O objetivo é preparar mesmo, preparar o adulto, é preparar a babá, né? A vovó. Quem vai cuidar desse bebê para melhorar a sua percepção em relação ao espaço, em relação ao ambiente, né? Como que eu vou estar atento? Porque criança, enquanto é recém-nascido o bebê, vocês vão ver que muda, né? Vai mudando o risco, vai mudando a percepção e vai mudando o cuidado com todos os ambientes da casa. Então, o adulto, ele é responsável por zelar, né? Pela integridade da criança. Então, por isso é tão importante a gente conversar, bater esse bate-papo com vocês no dia de hoje. Então, vamos lá. Quais são essas competências, né? Então, quando nós nos tornamos pais, mães, a gente tem que ter os sentidos mais aguçados, né? O olhar, um olhar mais crítico, para você ter uma visão, nossa, qual é o risco, né? Dentro de um quarto, qual que é o risco dentro do quarto? A gente vai falar. Qual que é o risco na cozinha? Quais riscos uma cozinha oferece? Então, isso tudo a gente vai estar falando. A área externa, né? Porque a gente vai falar sobre morte súbita, a gente vai falar sobre engasgo, a gente vai falar sobre febre, queimadura, né? A gente vai falar sobre reação alérgica, afogamento. Então, tudo que envolve, todos os cômodos da casa, o que envolve cada fase, certo? Então, vamos lá. Então, a percepção. Quando a gente fala em percepção, é isso mesmo. É o ouvir, né? É o olfato, o cheiro, né? Então, nossa, eu estou sentindo um cheiro de gás. Opa, deixa eu checar o que está acontecendo, né? O paladar. Se eu der uma comida para a criança que não tiver com sabor agradável, vai acabar estragada. Então, isso tudo a gente vai desenvolvendo todas essas percepções. Então, vamos lá. Então, o que é risco? Não tem como, gente, a gente falar, tudo que nós vamos conversar hoje, não tem como a gente falar sem frisar a parte da prevenção, né? A prevenção é tudo. Então, muitas ações, muitos riscos a gente consegue evitar com a prevenção, né? E se, infelizmente, não formos capazes, né? De evitar que aquilo ocorra, o que vamos fazer? A gente vai ter ações, né? Então, hoje, vocês vão conseguir verificar se o bebê está engasgado. O que fazer se o bebê engasgar, né? Qual que é a posição de dormir, né? Qual que é a posição de colocar o bebê para dormir hoje? Nossa, Catiane, mas uma simples ação, vocês vão ver que é simplesmente colocar o bebêzinho de barriguinha para cima e com a cabeça lateralizada, que eu vou mostrar. É simples, é simples, mas pode evitar uma série de riscos, né? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar agora sobre a síndrome da morte súbita em lactantes. Então, a síndrome de morte súbita, ela está relacionada ao sono, né? Então, não tem nada a ver com o engasmo. Então, bebês saudáveis, né? Que evoluíram para a morte súbita, né? Então, morreu enquanto estava dormindo. E aí, a morte súbita, ela é inesperada, certo? Em crianças com menos de um ano de idade. É, cerca de dois terços das mortes, né? Da síndrome de morte súbita do lactante, ocorre em crianças de dois a quatro meses. Noventa por cento das mortes em crianças menores de seis meses de idade. Então, vocês, a relevância, ela é bastante importante. Então, quando a gente fala, né? Da posição para dormir, então, o recomendado é o bebê, colocar o bebê para dormir de barriguinha para cima. A cabeça do recém-nascido, ela é mais pesada. Então, ela vai pender para o lado, né? Então, esse bonequinho aqui, dá até para a gente mostrar melhor. Então, barriguinha para cima. E a cabeça, como ela já é mais pesada, ela vai pender para o lado. Então, é essa a forma que a gente coloca o bebê para dormir. De lado, não. De bruxos, não, né? Aí, eu vou explicar por quê. Quando o bebê está dormindo, a gente fala isso quando o bebê está dormindo, à noite. Não quando ele está sob a vigilância de um adulto. Que nem durante a tarde, durante o dia, você vai colocar o bebê para dormir. Não tem problema. É até aconselhável que você mude a posição desse bebê. Então, você vai colocar esse bebê de lado. Você vai colocar de bruxo, mas sob supervisão de um adulto. À noite, vai dormir. Ou a mamãe está muito cansada, quer tirar um cochilinho à tarde. Barriguinha para cima e a cabecinha levemente lateralizada. Isso faz com que o recém-nascido, se ele estiver de lado, se ele virar de bruxo durante o sono, ele não vai conseguir desvirar. Outra coisa é aquele berço cheio de almofadas. É lindo, mas não é recomendado. É um berço clean. Por quê? O recém-nascido, ele se mexe. Ele ainda não consegue girar dessa forma. Se ele está de barriguinha para cima, fazer isso daqui. Mas ele anda pelo berço, ele anda pelo Moisés. Ele vai se movimentando. Então, ele pode encostar o rostinho no berço. E daquelas almofadas, nos protetores, não consegue mais tirar. Mesma coisa quando você cobre o bebezinho recém-nascido. Inclusive, os bracinhos. O que se recomenda hoje? A gente cobre, deixe o bebezinho coberto, do umbiguinho para baixo. Qual que é o recomendado para a sociedade de pediatria? É a gente agasalhar o bebê. Então, evitar cobertas. Porque o bebezinho, ele mexe os braços. E aí, ele pode trazer a cobertinha para o rosto. E nessa, ele também não consegue tirar. Então, o bom é colocar meia, colocar a calça, uma blusinha, outro macacão por cima. É agasalhar o bebê. Pode colocar luva, pode colocar toquinha. Para evitar cobrir o bebê, certo? As crianças devem ser mantidas numa superfície firme. Então, colchão adequado. Não é aconselhado colocar o bebê para dormir no Moisés por períodos prolongados. Então, aquele soninho mais longo, de preferência, ou no bercinho, acoplado ao quarto, à cama dos pais. Ou no próprio quartinho dele, ok? Não colocar objetos com o travesseiro. Por quê? Pensa assim. Para a gente, quando você coloca um travesseiro, o recém-nascido, ele já é mais cabeçudinho. Então, é pontudinho essa parte aqui de trás. Na hora que você põe o travesseiro, você faz isso aqui. Você vai enfrentar a cabeça. E como que respira-se bem? Pensa assim, como se fosse cheirando flor. Aí, você vai fazer isso aqui. Hum, que cheirinho bom. Bom, então, recém-nascido, ele tem que estar sem travesseiro. Para ele não fazer isso aqui. Então, ele tem que manter as vias aéreas que a gente fala férvia. Então, não é aconselhável o uso de travesseiro. Nossa, Catiane, não. Vem que eu vou fazer com tudo aquilo que eu comprei. Guarda para usar mais para frente. A gente está falando agora, esses três primeiros meses que são os mais delicados. Então, não usar travesseiro. Então, coxas, edredons. A gente vai evitar deixar objetos soltos pelo berço. Risco de acidente. De repente, cair na boquinha do bebê e o bebê sufocar. Isso tudo a gente vai prevenir. Não usar como superfície para dormir os carrinhos do bebê ou a cadeirinha do carro. Então, vamos lá. Posição para dormir e síndrome da morte súbita. Outra coisa que foi feito, um estudo, e esses bebês saudáveis, saudáveis que evoluíram para óbito durante o sono. Você lembra, sempre ligado ao sono do bebê. Ou tinha fumante em casa, ou a criança estava dormindo de lado ou de bruxo. Isso tudo facilitou. Prematuridade, então, bebê prematuro, baixo peso e hiperaquecimento. Então, é importante também a gente não exagerar. Então, recém-nascido, se para o adulto, uma calça, uma blusa, uma blusinha de manga comprida está ok, o recém-nascido vai precisar de uma peça a mais. Então, a gente coloca o quê? Um macacãozinho a mais, tá? E sempre respeitando a estação, né? Então, no verão, você não vai usar lã no verão. Então, no inverno, você não vai usar malinha, malinha mais fininha. Então, a gente, de acordo com a estação do ano, a gente vai também separar o tipo, né, de malha de tecido que a gente vai colocar nesse bebê. Porque o superaquecimento também pode levar à morte súbita do recém-nascido, tá? Então, nós já falamos sobre a morte súbita, a posição de dormir. E agora, a gente vai falar sobre engasgo, né? Engasgo, esse que é tão temido pelos pais, pelas babás, cuidadores, se meu bebê engasgar, né? O que que eu vou fazer? Então, lembrando, até seis meses, se engasgar, muito provavelmente vai ser com líquido, né? Porque é a fase da amamentação. Então, quais são os cuidados, né? Então, um deles, pra evitar, é, novamente, a gente repetindo a posição pra dormir, barriguinha pra cima, cabecinha levemente lateralizada. Após terminar de dar de mamar, a gente vai sempre colocar o bebê pra rotar, né? Então, terminou de dar de mamar, já coloca aqui uma fraldinha, né? Porque ele pode regurgitar, os bebês regurgitam mesmo, é normal. E vai ficar uns 10, 15 minutinhos nessa posição, assim que terminar de amamentar o bebê, tá? Porque nessa posição, o leite é líquido, né? Na hora que você levanta o bebê, o leite desce, o ar sobe, o bebê vai arrotar. Lembrando que nem sempre o bebê arrota depois que mama. Porque se o bebê engolir o ar, ele vai arrotar. Se o bebê não engolir o ar, ele não vai arrotar, certo? Então, uns 15 minutinhos é um tempo seguro. Após esse período, tá tudo bem. Se o bebê arrotou ou não, você pode colocar o bebê, né? Ou no bercinho, ou no carrinho, ou no bebê conforto. Tá? Então, se o bebê engasgar, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, né? Manter a calma. Se não conseguir, tiver outras pessoas em casa, peça ajuda. Então, enquanto um vai socorrendo o bebê, uma dica. O outro já vai ligando, tá? Pro bombeiro, pro SAMU. Porque se vocês conseguirem desengasgar, ok. É só ligar de volta e falar que não precisa mais. Agora, se evoluir, né? Pro bebê vocês não conseguirem fazer com que esse bebê se desengasgue. Então, já tem outra pessoa já ali pronta. Ou você mesmo, já põe o celular no viva voz. Mas a gente tem que agir, tá? Então, bebê é primeiro. Se o bebê engasgar, ele vai... Algum sonzinho, ele vai soltar, né? Então, vai querer tossir. Olha pro bebê. Se o bebê tiver, né? Com a boquinha rosteada, querendo tossir, não consegue. O choro não sai, aquele choro silencioso. Então, o que a gente vai fazer? Então, eu vou pegar o bebê. Eu vou proteger a cabecinha do bebê. Ou fazendo um Czinho, ou um V, né? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Essa posição, tá? O bumbum mais elevado em relação à cabeça. Então, eu vou... A gente vai sempre utilizar a mão mais forte, né? Então, se é dessa canhota, você vai deixar essa mão livre pra você poder fazer a manobra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou segurar a cabecinha do meu bebê, que é a manobra de reche, que a gente fala. E aí, o bumbum mais elevado, a cabecinha mais baixa, eu vou bater cinco vezes, tá? Com essa parte aqui com a palma da mão, tá? Que é mais firme. Então, gente, não é carinho, não é alisar. São cinco tapas firmes, né? Dessa forma aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. A maioria dos bebês desengasgam nesse momento, tá? E aí, eu vou virar. Se escorreu leite ou se, de repente, né? Engoliu algum objeto. Se você viu que foi exteriorizado, ok. Aí, você vai olhar pro bebê, começou a chorar, ou a boquinha já tá mais rosada. A gente aguarda. Viu que o bebê não chorou, não manifestou nenhuma reação, aí a gente vai iniciar o que? A massagem, tá? Então, a gente vai traçar a linha mamilar. Pegar essa bonequinha. Então, a gente vai, né, traçar a linha mamilar. No meio, nós vamos fazer também cinco compressões, tá? Então, eu vou segurar o meu bebê aqui. Então, ele tava assim, certo? Eu vou fazer a primeira manobra batendo nas costinhas. Cinco. Virei. Eu já posso fazer isso aqui, ó. E vou fazer cinco compressões. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Exatamente desse jeito. E aí, eu vou olhar o meu bebê e ver se ele... Qual que é a reação? Se voltou a cor, se tá chorando, se já tá tossindo. Ai, já tá chorando, tá tudo bem? Aí, a gente vai se acalmar, vai tomar água, vai, né, relaxar. Caso contrário, a gente pode repetir três vezes essa ação, né? Então, eu vou fazer... Não voltou. Aí, eu vou de novo. Enquanto isso, já tem outra pessoa ligando. Se eu estiver sozinha, eu mesma já vou ligando. Então, três vezes eu faço essa massagem, né? Essa massagem por três vezes. Não resolveu? Enquanto o socorro chega, eu vou ficar fazendo as cinco compressões. Até chegar o atendimento de urgência, tá? Ou se, de repente, um vizinho vai ajudar, vai pegar a criança. Nunca você, né, vai colocar o bebê no carrinho, no bebê conforto e vai se dirigir até o hospital. Tem que ter sempre alguém com você, ok? Né, pra ir dando os primeiros socorros pra criança. Então, massagem, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Pausa. Um, até chegar o socorro. Ou até você chegar no pronto-socorro mais próximo, né? Não vai se preocupar e, nossa, eu tenho que ir ao hospital do convênio. Não, é o mais próximo. Esse bebê precisa ser aspirado e precisa de oxigênio. Isso qualquer pronto-socorro vai ter, ok? Então, é assim que a gente faz. Aí, eu posso respirar um pouquinho. Tranquilo, tá? Agora, vamos falar. Parece simples, né? A gente sabe que não, que na hora, realmente é isso. A gente tem que respirar fundo e tentar manter a calma. Porque uma ação simples dessa, a gente salva a vida do bebê, né? Então, não tem, assim, grandes segredos. É a informação mesmo. É saber o que fazer. Isso faz toda a diferença. É, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre reação alérgica, tá? Então, lembrando que a pele do bebê, ela é muito sensível. Então, por mais que o bebezinho nasça no tempo certo, a pele, ela tá, ela é toda imatura. Então, a gente tem que tomar cuidado com os produtos. A gente tem que tomar cuidado com o tipo de tecido que a gente vai usar no bebê. Porque tudo isso pode favorecer o aparecimento de alergias, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o leite sumedecido. Tudo que é muito cheiroso não é bacana você estar usando no bebê. Tanto na roupa, que nem o enxoval. Você vai preparar, você vai lavar com sabão neutro. Evitar o uso de amaciante. Ai, Catia, mas fica tão gostoso, gente. O bebezinho já tem o cheiro natural dele, né? Então, a roupa, a gente não pode ficar exagerando nesses produtos, tá? Por quê? Pensando que a pele do bebê, ela ainda está, ela é muito sensível, está em formação. Então, a alergia na pele do bebê é comum nas peles, porque por conta da pele ser muito sensível. Então, calor, né? Em excesso, como eu falei, você superaquecer o bebê pode dar alergia, pode formar aquele famoso brotuejo, né? Então, na parte da axila, que é mais comum. O calor, a exposição ao sol. Lembrando que antes dos seis meses, o bebê, ele não usa protetor solar. Então, a gente precisa tomar cuidado ao levar esse bebê para tomar, né? O famoso banho de sol. Então, de preferência, antes das dez da manhã, depois das dezesseis, dezessete horas. Lembrando que tem que expor um pouco as pernas, os bracinhos e tomar cuidado, porque se expor demais também pode ter algum processo, alguma reação alérgica. O tecido, que eu falei, agentes químicos, né? Como talco, shampoo, então isso tudo pode acontecer. A fralda, muitas vezes você acha que o bebê está com assadura e não é assadura. Ele está com alergia devido à marca daquela fralda, né? Então, você passa a pomada, leva no pediatra, nada resolve. É, opa, é a fralda. Troca a marca da fralda, dois, três dias desaparece. Então, não era assadura, era uma reação alérgica. Alimentos, né? Alguns alimentos também podem causar reações alérgicas no bebê e normalmente manifestam-se por meio de surgimento de manchinhas pelo corpo, né? Avermelhadas ou após a ingestão de algum alimento que não fez bem pro bebê. Antes dos seis meses vai ser difícil, né? Porque o bebê é aleitamento materno. Agora, quando começa a primeira introdução alimentar, que começa pelas frutinhas, papinhas, então o bebê pode apresentar alguma reação alérgica sim, né? Por isso que é tudo primeiro passo a passo quando vai introduzir a alimentação. Quando que entra o doce, quando entra o azedo, né? Quando entra o ácido, isso tudo tem o tempo certinho pra fazer essa introdução. Ok? Então, vamos lá, né? Falando de prevenção. Então, reações. O que nós vamos evitar? Tecidos sintéticos, né? Então, ter preferência aos tecidos de algodão. Evitar muito laço, né? Aquelas roupinhas todas engoladas. Então, a gente tem que tomar cuidado. É bonito, é bonito, mas não é prático, né? Pro bebê. E tem alguns riscos. Então, utilizar produtos específicos, né? Pra cada fase do bebê. Não utilizar amaciante, reforçando. Sabonetinho neutro, sabonzinho neutro e só enxaguar bem. E o que mais? Isso em relação, né? A tecido. Alimentar. Consumo de leite materno durante os seis primeiros meses de vida, né? Se tiver ido, tudo ok. A mamãe tá conseguindo amamentar. Excelente. Seis primeiros meses de vida, aleitamento materno. E na impossibilidade, vai oferecer a forma láctea de acordo com a faixa etária da criança, certo? Introdução alimentar, após seis meses de vida, com restrições, né? Gradativas. E não oferecer produtos industrializados. Porque esses são, né, aí, recordistas em reações alérgicas em bebê. Então, a gente tem que tentar uma alimentação mais saudável. Pra você ver, quando a gente torna-se pai, mãe, até nós precisamos nos policiar em relação à nossa alimentação, né? Então, isso tudo vai mudar o hábito dessa família. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Então, só reforçando os principais sinais da alergia na pele do bebê. São manchas, né? Vermelhas pela pele. Então, vai aparecer manchinhas, né? Vermelhas pela pele do bebê. Coceira, né? Isso vem que o bebê tá irritado. Se for maiorzinho, oito, nove meses, dez meses, um aninho, você vai perceber de se coçando. A pele fica áspera, né? Então, ela vai ficar ressecada. Em presença de pequenas bolhas, calocinhos, né? Então, a gente tem que estar atento. Vai trocar o bebê, a fralda, vai dar banho. Então, aquele olhar crítico, lembra? Então, a gente tem que desenvolver todos, né? Todas as percepções. Então, eu tenho que dar uma geral no meu bebê pra ver se tá tudo bem. E aí, em relação à alergia alimentar, né? Então, o que fazer? Na maioria dos casos, suspender, né? Você sabendo o que causou a alergia, você vai suspender o produto ou alimento e observar, certo? Em outros casos, no entanto, pode ser preciso usar medicamentos, né? Aí, lógico, vai entrar em contato com o pediatra, vai explicar o que tá acontecendo e ele vai orientar qual é a sua ação, né? Qual que é a conduta. Então, sob a supervisão do pediatra sempre, né? Não vamos se aventurar em querer usar receitas caseiras, né? Então, realmente tem que entrar em contato com o pediatra. Aí, tá falando da reação, né? Reações alérgicas, parte alimentar. Algumas reações podem ser mais severas, né? E colocar a vida da criança em risco, como um edema, né? Um inchaço, né? O bebezinho não conseguir dar glótica. A gente fala, o bebezinho não conseguir respirar. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais também. Se você perceber sinais de maior gravidade, com o inchaço do olhinho, da boca, né? Então, vai dar aquele inchaço mesmo no olho e na boquinha. É, placas avermelhadas, né? Pelo corpo, gigantes e dificuldade respiratória. Aí, não vamos nem pensar, né? Direto pro pronto-socorro. Já liga pro pediatra e já explica também o que tá acontecendo. Tudo bem? Então, agora, vamos falar sobre queimaduras. Vamos lá. Então, a queimadura também, algo que nos preocupa, por isso a gente tem que se preocupar sempre, é, com os cômodos da casa que são, né, mais suscetíveis a isso. Um exemplo, a cozinha, né? Então, jamais cozinhar com o bebê no colo. Ah, eu vou só passar um cafezinho. Gente, é segundos, né? E, às vezes, até nós adultos, né, ou quem estiver cuidando da criança, pode se assustar e ter uma reação que, em vez de proteger a criança ou o bebê, vai prejudicar mais ainda. Então, evitar certas ações, né, que possam favorecer, fio desencapado, né, aquele monte de tomada num plug só. Então, a gente tem que tomar certos cuidados. Então, vamos lá. Queimadura, ela pode ser, só pra gente ter uma ideia como que são classificadas as queimaduras, né, e como elas acontecem. Então, nós podemos ter queimaduras por escaldaduras, que são os fluidos quentes, né? Nós podemos ter contato com o fogo, objetos quentes, né? Então, o forno é um bom exemplo, então, cuidado onde vai estar o forno na cozinha, né? Se ele tá mais baixo, porque pra pôr a mãozinha ali, né, é piscar de olhos. É, queimadura provocada por substâncias químicas, então, aí, toda a atenção do mundo pros produtos de higiene, né? É, como álcool, detergente, acetona, né? Então, aqueles produtos pra, que faz, pra desentupir, né, que a gente tem o famoso diabo verde, então, só da cáustica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses objetos, aonde a gente guarda, né? É, queimaduras por exposição à eletricidade e também a exposição excessiva ao sol, também pode causar queimadura no bebê. A queimadura, ela pode ser de primeiro, de segundo e de terceiro grau. Então, o que que vai diferenciar? É, lógico, os profissionais vão avaliar, vocês não precisam se preocupar com isso, mas só pra saber que o que vai diferenciar é a profundidade, né, que atingiu os tecidos da pele, né, e a extensão. Então, vamos algumas dicas aí. Primeiro, se aconteceu queimadura, é, o que que, qual que é a ação, né, que devemos tomar? Imediatamente, a gente vai tentar aliviar, resfriar aquela área. Então, o que que vamos fazer? Água fria, né, é água, temperatura ambiente. Então, vocês não vão colocar gelo, é água da torneira, vai lavar a área que foi afetada, água corrente. Por quê? A gente vai amenizar, vai resfriar aquela região, tá? Então, primeira coisa, nós vamos lavar. A gente não vai passar pomada, a gente não vai colocar pó de café, né, a gente não vai fazer compressa com gelo, nada disso. Água, simplesmente água corrente, certo? E, lógico, dependendo da extensão da queimadura, é, imediatamente a gente vai levar pro pronto-socorro, né? Então, se foi uma queimadura mais tranquila, a gente vai lavar a área. Se foi uma queimadura que atingiu a roupinha do bebê, né, que colou na pele, a gente vai jogar bastante água até conseguir soltar um pouco. Depois a gente vai envolver essa criança num lençol limpinho, né, agasalhar essa criança e levar pro pronto-socorro. Em algumas situações, já tá acostumado com algum tipo de analgésico que o pediatra já, é, já receitou, já sabe o que o bebê pode tomar, a gente também pode fazer essa, essa ingestão pra aliviar a dor. Outra coisa, é, importante de se fazer. Então, até, vou passar algumas dicas pra você, até que essa criança seja socorrida, né, ou que venha ao socorro, ou que vocês levem até o pronto-socorro. Então, é, já falei em relação a roupa, resfriar o local, utilize compressas úmidas, né, se for o caso, pra ajudar a conter também essa queimadura. É, é, crianças conscientes, é, que estão colaborando, né, a gente vai, é, hidratar. Tá? Então, você vai oferecer água pra essa criança, vai oferecer, pode ser um suco pra essa criança, é, até você tomar os primeiros cuidados, certo? Algumas coisas importantes que não devem ser feitas, jamais. Então, não usar gelo sobre a queimadura, não furar, se de repente queimou, já formou uma bolha, a gente não vai furar essa bolha, né, quem vai fazer isso, se for necessário, nos seus profissionais, porque você pode provocar aí, é uma pote de entrada com uma infecção, então a gente não vai mexer, não passar nada na queimadura, né, então nem pomada, é, nem produtos caseiros, que, né, repetindo, pó de café, enfim, clara de ovo, né, porque aí, dependendo de quem tá junto com vocês, ah, né, vamos passar aí uma clara de ovo, vamos colocar um pouquinho de pó de café, não, gente, né, não pode jamais. Então, são esses primeiros cuidados e, dependendo da extensão, da gravidade, vai levar pro pronto-socorro e ligar pro pediatra, tá? E aí, temos também as queimaduras químicas, né, que a simples suspeita de que ingeriu algo químico, é, uma coisa importante de reforçar, é, não provou, querer provocar vômito, né, nessa criança, porque, assim como a substância entra queimando, se você provocar o vômito, vai queimar duplamente, né, então a gente não pede pra tomar água, leite, nada, a gente vai simplesmente dirigir direto pro pronto-socorro. E o mais importante, é, se eu souber o que a criança ingeriu, eu tenho que levar, né, o frasco com rótulo, então, aqui fica mais uma dica, né, nada de querer, é, ah, aqui é um frasquinho de álcool, eu vou tirar o rótulo, vou colocar em outro recipiente, que é mais, você não vai lembrar o que que tem naquele frasco, certo? Então, assim, evite tirar o rótulo ou passar o produto de um frasco pro outro, tá? Vamos falar agora sobre quedas. Então, vamos lá, acidentes domésticos e quedas. Então, só pra gente ter uma ideia, né, no Brasil, os acidentes representam, é, a principal causa de morte entre crianças e adolescentes até 14 anos. Eles causam cerca de 13 óbitos por dia e são ainda mais responsáveis pela hospitalização, é, de mais de 120 mil jovens, né, Então, não é tão simples assim. É, mais de 90% desses eventos podem ser evitados, né, com medida simples, que a gente vai conversar um pouquinho agora. Agora, o risco é mais elevado para as crianças, né, na idade pré-escolar, de 2 a 5 anos, é, que costumam sofrer traumas, lesões, é, com maior frequência. Então, nessa idade, ainda, é, não possui o menor conhecimento de riscos e perigos que o cercam, por quê? A criança, ela não tem noção do perigo, né, então até 2, 5 anos, tá lá, vai encostar o dedinho, vai pôr na tomada e não sabe o que vai acontecer, né, Então, a gente tem que estar ligado o tempo todo, porque eles não tem noção do perigo, eles estão descobrindo o mundo, descobrindo o que é quente, descobrindo o que é frio, descobrindo o que dói, né, Então, isso tudo a gente tem que estar ali em vigilância constante. É, durante o primeiro ano de vida, é, os maiores riscos são as quedas, né, da cama e dos trocadores, então, muito cuidado quando for trocar o bebê, uma atenção especial também do bebê conforto, né, evitar deixar em cima de bancada, estão sempre no chão, não tem essa, Ah, eu vou ali só pegar uma coisinha e volto rapidinho, não, né, então, é, é o que eu falei, são frações de segundos, né, Que, por um acidente acontecer, então, jamais deixar o bebê sozinho no trocador, deixar o bebê sozinho, criança mesmo, dois, três, até cinco aninhos na banheira, né, Por quê? Risco de afogamento, a gente vai falar, então, todo cuidado é pouco. É, então, durante o primeiro ano de vida, né, os maiores riscos são, estão relacionados à queda do trocador ou da cama, Então, hoje, é, o que que é estabelecido, né, pela sociedade brasileira de pediatria, é, o quarto compartilhado, né, A cama não, mas o quarto compartilhado, então, é, a gente vai colocar o bebê pra dormir no nosso quarto, A mamãe fica mais tranquila, ela tá mais atenta e o bercinho acoplado à cama do casal, né, É, nos primeiros anos de vida, predominam, então, as quedas, né, da própria altura, asfixia, seguido por queimadura e aspiração de corpo estranho, né, Que é a introdução de pequenos objetos ou alguns orifícios do corpo, então, a gente tem que tomar muito cuidado, Mais uma vez, reforçando, com os botões das roupinhas, né, evitar, é, tudo que chama atenção do bebê, Que ele vai querer experimentar, vai querer colocar no narizinho, a gente tem que ficar de olho também, A partir de dois anos de idade, além das quedas, asfixias, queimaduras, também existe o afogamento e a intoxicação, tá, Então, maiores de cinco anos, ocorrem mais quedas e traumas com fraturas ósseas, né, Então, já estão descobrindo a vida e choque elétrico, então, são super ateus, Você tem que ficar ali, vigilante às 24 horas do dia, né, então, vamos lá. Então, recomendação para redução de acidentes, né, então, segundo a sociedade de pediatria, Então, tomadas elétricas sempre com protetor, né, então, tem aquelas capinhas, Estão sempre protegidas, é, as janelas devem ser protegidas por grades, por telas, sempre, É, nenhum móvel pode estar, facilitar, né, a escalada do bebê para a janela, Então, eu tenho a cômoda bem embaixo de uma janela, perto do bercinho, ó, Então, essa é a percepção do ambiente, né, então, a gente tem que estar atento, A gente consegue ter ideia do risco, né, dentro daquele ambiente, Então, a gente tem que estar atento a tudo isso, é, não fumar dentro de casa, né, Principalmente no quarto, onde o bebê vai dormir, as cortinas devem ter puxadores, né, Para evitar o sufocamento, então, cuidado, que o bebê está brincando lá com a cortina, Pega a cordinha e pode, né, se enforcar, então, isso tudo a gente tem que tomar cuidado. Então, vamos falar um pouquinho dos ambientes, né, da casa, Então, a cozinha, fogão, forno, é, os gaveteiros que tem faca, né, garfo, Que a criança pode espetar, então, se possível, tem aquele, aquelas travinhas de, Da gaveta para você travar, principalmente aquelas gavetas que estão na altura da criança, Então, isso tudo a gente tem que ter em mente, né, a casa tem que ser segura, A gente fala casa segura, né, então, condição segura para essa criança, Banheiro, tomar cuidado com o piso, que é escorregadio, Muitas pessoas guardam medicamentos no banheiro, né, Então, cuidado com aqueles comprimidos que chamam a atenção, Ah, eu vou tirar da cartelinha, que é mais fácil, vou deixar no potinho, Imagina a criança ver um negocinho desse, todo colorido e fácil acesso, né, Então, tem que tomar bastante cuidado no quarto, Então, reforçando a bancada, o trocador, evitar colocar próximo de janela, né, Para o bebê poder fazer a escalada, os riscos, né, a cama, Não se é aquela cama muito alta, porque pode ter risco de queda, E na área externa, principalmente quem tem piscina, né, Então, a piscina, ela tem que ter portãozinho, Ela tem que ter toda cercada para evitar um acidente, né, Que isso pode acontecer. Produtos, né, de, tanto de higiene, de limpeza, Que costuma guardar na área externa, Álcool, cuidado com a altura, que é para o, Para o, não chamar a atenção, né, da criança. Então, vamos lá. Aqui, as recomendações são inúmeras, né, Então, vamos falar um pouquinho de quedas com trauma, né, É, de cabeça, o que devemos fazer. Então, na queda, é, Se percebeu que bateu a cabecinha, bateu a testa, Normalmente no primeiro trauma, É, a gente vai fazer uma compressa fria, né, Então, viu que fez um alinho, Onde bateu foi na testa, A gente vai fazer a compressa fria, tá? Após o trauma, crânio e cefálico, A criança tem que ser observada por 48 horas. Então, voltar a estar atenta a essa criança, O comportamento da criança, É, ai, a criança, Ai, quer dormir, tá com soninho, Pode deixar a criança dormir, Só que eu vou ter que ficar vigiando essa criança A cada três horas. Então, a cada três horas eu vou até o quarto, É, vou olhar a criança, Vou ver se ela tá respirando, Vou mexer um pouquinho, né, Na perna, no bracinho, Ver se ele tem reflexo de volta. Então, essa criança a cada três horas eu tenho que estar de olho, né, E vai ficar em observação por 48 horas. Lógico, foi uma queda, De uma altura considerável, A criança desmaiou, A criança vomitou, Imediatamente, É nem pensar, Levar o bebê, A criança pro pronto-socorro o mais rápido possível, Tá? Então, Esqueci mais alguma coisa, Então, se for a hora do sono da criança, Então, realmente, A gente não vai privar, Deixa a criança dormir um pouquinho, Que não tem problema, Mas a gente tem que observar A cada três horas, certo? Outra coisa muito importante, Que às vezes nós adultos fazemos, Sem tensão mesmo, né, Atualmente crianças maiores, Dois anos, Três aninhos, É você, Pegar a criança, Às vezes até tá brincando, Você pegar a criança pelo antebraço, Né, Então, existe a pronação dolorosa, É quando desloca, Aqui o cotovelo do bebê, Então, a gente jamais pode pegar o bebezinho assim, né, Então, eu vou sempre, Quanto mais área, né, Eu conseguir segurar o meu bebê, Melhor, tá? Então, se perceber que o bebê tá choroso, Porque, É, Fica segurando o bracinho, A gente pode suspeitar, Agora a gente vai falar um pouquinho de fé, Tá? Então, a fé, né, Que tem lido pelos pais, Por conta de, A gente pensa em febre, Já pensa logo em convulsão, né, Então, quais são os cuidados, Que a gente tem que ter, Vou passar pra vocês os valores, né, Lembrando, Que a febre, Então, vamos lá, Elevação da temperatura, Né, É uma forma de defesa, E resposta do organismo, A uma doença, Então, a gente tem que tá atento, Com que frequência, Qual é o grau, né, Dessa febre, Pra gente começar a rastrear, Se é uma patologia, Que que tá acontecendo com o bebê, E nem toda criança, Que tem uma febre alta, Ela pode convulsionar, né, Isso não é regra, Embora é o grande medo, Que a gente tenha, Então, a forma mais usual, Pra gente verificar, A temperatura, É, É através do posicionamento, Do termômetro, né, Na região axilar, Então, Esse termômetro ainda, É o mais fidedinho, Que é um termômetro digital, Então, a gente vai colocar, Vai ligar, E vai colocar, Na axila do bebê, Se ela tiver úmida, Enxuga um pouquinho, Porque pode dar diferença, Né, E eu vou colocar o termômetro, E vou esperar, Esses termômetros, Eles apitam, Na hora que apitou, É aquela temperatura, Que apareceu, Certo? Já vou passar os valores, Para vocês, É, Tem aqueles termômetros, Né, A laser, Que você coloca na testa, No ouvidinho, Mas ainda, O mais fidedigno, É esse termômetro digital, É, Às vezes as mamães falam, Ah, não, Deixa eu pôr assim, Pelo tato, Eu sei se tá com febre ou não, Antes de tomar, Qualquer ação, Qualquer atitude, Tem que medir a temperatura, Para ter certeza, Tá? Então, Vamos entender um pouquinho, Ó, A temperatura ideal, Na fase da vida, Permanece de 36,5 e 37 graus, Ok? Então, Vamos lá, Abaixo de 36, Já é considerado, Né, Hipo, Né, Que tá fazendo, Tá com uma baixa temperatura, Então, Ó, Né, Então, O bebezinho tá gelado, Então, Tá em dúvida, Se o bebe tá com frio, Põe o termômetro, Se tiver abaixo de 36, O bebezinho tá com frio, A gente precisa agasalhar mais, Né, Ou tá com uma queda da temperatura, Por algum motivo, De 36 a 37,5, Faixa ideal, Tá? 37,5, Então, Quanto é considerado febre? A partir de 37,8, Tá? Aí a gente já pode falar que é febre, Então, Até 39,5 é febre, Acima de 39,5, Aí já é uma febre alta, E acima de 41, Aí já é, A gente fala, Uma hipertermia, Então, Muitas vezes a gente tem que dar um banhinho morno, Né, Vai, A temperatura da água tem que tá mais ou menos entre 36 graus, Lembrando que o bebezinho, Né, Uma criança, Se ele tiver com 41 graus, Pode ter tremor, Então, A gente pode fazer com pressinha fria, A gente coloca aqui, Morna, Tá? Não fria, Na virilha, Na axila, A gente pode colocar com pressinha na testa, Né, Mas aí, Medicar, Com a medicação de costume, Que já foi passado pelo pediatra, E observar a frequência dessa temperatura, Né, Na dúvida, De repente o bebe tá superaquecido, Vai tirando a roupinha, E, Daí 30 minutos, Uma hora verifica, Não tá com febre, Então esse bebe tava superaquecido, Então a gente tem que ter aí, Né, Alguns cuidados, Antes de falar, Realmente é febre, E se realmente ela estiver presente, A gente vai entrar em contato com o pediatra, Pra informar, Com que frequência, E, Né, A temperatura que o bebe tá tendo de, De febre, Vamos, Vamos agora, Né, Responder algumas perguntinhas, Travesseiros, Antirrefluxo, Se é indicado, Então assim, O travesseiro, O antirrefluxo, Ele só é indicado, Se for constatado, Que o bebê, Ou a criança, Tem refluxo, Né, Então isso, O pediatra, É que vai, É, Falar pra vocês, Vocês vão explicar, Mais uma vez, Eu reforço, É normal, O bebê regurgitar, Isso é, Terminou de mamar, Voltar o leite, É normal, Quando que isso, Começa, Né, A se pensar, É, Em refluxo, Tem uma série, De sinais e sintomas, Que o pediatra, Vai avaliar, E vai falar, Se é refluxo ou não, Né, Aí, É, Nessas situações, Então, Travesseiro, Antirrefluxo, Só se realmente, For constatado, É agasalhar o bebê, Então, O que a gente tem que evitar, Cobertor, Manta, Mas você, Por luva, E por a toquinha, Se você, Ver que ela está um pouquinho, Comprida, Você vai fazer aquela dobra, E dificilmente, Ela vai desdobrar, Porque, Principalmente, Recém-nascida, Ele não vai puxar, Tá, Não tem problema nenhum, Não, Então, Gente, Pensa, Quanto, Recomenda-se, Né, A gente tem que saber, O que é certo, Pra poder prevenir riscos, O berço, É clean, Sem almofadas, Né, Sem protetores, Aquele aconchego, Que você coloca, É bom evitar, Porque tudo que o bebê, Possa encostar no rostinho, E depois, Não conseguir tirar, Ele pode sufocar, Então, O recomendado, Nesses primeiros, Meses de vida, Né, Até quatro, Cinco meses, É você evitar, Realmente, Esses tipos de, De, É, Utensílios, Que você vai estar usando, Pra colocar o bebê, Pra dormir. Qual a diferença, Entre colocar, Pra dormir no Moisés, E no Beito, Se ambos são retos? Sim, Aí a gente tem que ver, A textura do colchão, Né, É, O bebê, Ficar por muito tempo, No, No colchãozinho, Mais mole, Ele vai ser prejudicial, A posição de dormir, Do bebê, Então, Tem que ter uma textura, Pra não causar, Dão nas costinhas, Do bebê, Tá, Então, Pode estar usando, O Moisés, Mas o recomendado, Períodos mais longos, De sono, É, O travesseiro, O colchão mesmo, No bercinho, Porque ele tem a espessura, Certa, Pra, Posicionar o bebê, Pra dormir, Travesseiro com rampa, A partir de quantos meses, Então, Mais uma vez, Entra um pouquinho, Naquela questão, Do travesseiro, Né, Pra, Pra refluxo, Quando a gente pensa, Em pôr a rampinha, Pensando o que? No bebê, No engasgar, Então, Se o bebê, Não tem refluxo, Se ele não fica, Regugitando o tempo todo, Não tem, Tem necessidade, De você, É, Tá usando essa rampa, Né, Essa rampinha, Ela vai ser muito, Mal, Ela, Mal, Não faz mal, Mas se o bebê, Não tem problema de refluxo, Não tem o porquê, Você tá colocando essa rampinha, Vou ficar mais tranquila, Vou ficar mais sossegada, Pode colocar, Não tem problema, Mas o indicado é, Se o bebê tiver, Realmente, Problema de refluxo, É, Todo bebê, Né, Dormir, Os três primeiros meses, No carrinho, Na posição do Moisés, Então, Lembrando, Que o bebezinho, Esse aqui é mais marinho, Ele não pode ficar muitas horas, Né, Nessa posição, Então, A gente precisa, Lembra, Posição de dormir, Barriguinha pra cima, E a cabecinha levemente lateralizada, Pode ficar no Moisés, Pode ficar no Moisés, Mas não por grandes períodos, Né, Durante muitas horas, Porque ele fica todo, Né, Todo assim, Moadinho, E às vezes pode até dificultar, Um pouquinho pro bebê respirar, Então, A gente tem que tá sempre supervisionando, Tá? A almofada pra banho, Não é recomendada? É recomendada, Se você, Não tem problema, Né, É uma almofada, Que suporta o bebê, Que ele não vai afundar, Aí, É bacana porque os pais, Né, Os alunos ficam com as mãos livres, Pra poder dar banho no bebê, Então, Não tem problema, Desde que você sinta segurança, Em soltar esse bebê, E ver como que ele fica acomodado, Nessa almofada, Não tem problema, Tá? Ninho, É recomendado? Então, Durante os três primeiros meses, É, Não é recomendado, Né? Isso, Gente, Se for, A gente sempre fala, Quando a criança, Ela não está sob a supervisão de um adulto, Tá? Durante o dia, Você está de olho, O bebê gosta de ficar mais apertadinho, Até antes, Antigamente, A gente dormia todo encharutado, Né? E dificultava até a movimentação, Desenvolvimento da criança, Então, O ninho, É, Ele pode ser utilizado, Mas, Mais uma vez, Né? Não é recomendável, Então, Com o berço, Tem que estar livre, Tem que estar limpinho, Né? Livre desses objetos, Mas, Se você está de olho, Né? Ou tem alguém que vai cuidar do bebê, Enquanto você vai descansar um pouquinho, Não tem problema aconchegar, Tá? Saco pra dormir com zíper, Equinibe o reflexo, Bom, É, Pode? Então, O saco pra dormir, Ele, É, É bacana, Por quê? É, Ele tem o zíper, Né? Então, Ele vai proteger o bracinho do bebê, Ele não fica solto, Que o bebê vai ficar fazendo esse movimento, E trazer pra cobrir o rostinho, Então, Pensa, Tudo que você vai colocar, Que você enxergue, Né? Que pode ser um risco pro bebê, É isso que a gente vai evitar, Tá? Então, O saquinho pra dormir, Não tem problema, É, Bom, Então, É isso, Né? Tem bastante coisa, Aí a gente poderia ficar horas e horas, Falando, É, Sobre os primeiros socorros, A gente tentou abordar os principais temas, Né? Por conta aí, Do, Do tempo, E eu queria agradecer, Espero que, Ou, Né? Ficaram com mais dúvidas, Que é tanta coisa, A gente quer conversar mais ainda, Mas espero que tenha acalmado um pouquinho o coração de vocês, E ficar mais tranquila aí, Pros cuidados, Muito obrigada!